Vai começar o 22º Campeonato Municipal. 11 equipes, mais de 200 atletas inscritos irão disputar um prêmio de R$ 2.800. Estamos aqui com o vereador Edilson, que vai falar um pouco do Campeonato Municipal, da importância do Campeonato Municipal para Apelões. Mais uma vez, desejar aos nossos atletas sucesso, espero que esse campeonato possa ser tão bom quanto tem sido nos anteriores. Parabenizar a gestão municipal, o prefeito do Socorro, pela distribuição do material, as equipes inscritas nesse 22º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Apelões. E, é claro, desejar a todos da zona rural, as equipes daqui da cidade, que a gente possa fazer um bom campeonato. O campeonato é realmente bastante nivelado, as equipes estão investindo em jogadores da cidade, jogadores de fora. E a gente espera que no final do campeonato a gente possa ter um saldo positivo. Lembrando que durante todo o campeonato, a gente tem as pessoas que ganham dinheiro nos jogos, a pessoa que vende dinho, quem está vendendo picolé, quem está vendendo refrigerante, sorvete, uma água. Enfim, movimento comércio de pilões. Então, a zona rural, a zona urbana, a partir de hoje, passa a ter nos finais de semana um atrativo a mais. Porque o esporte é vida, o esporte é saúde. Parabéns, seu corpo brilhante, parabéns a todos. E as equipes desejar que Deus possa continuar nos ajudando sempre, o nosso diretor de esportes de Paraíba e toda a sua equipe. O nosso abraço, boa sorte. A gente foi com muito esforço, que a gente vem, ano a ano, realizando esse campeonato municipal. E esse ano, o 22º Campeonato Municipal de Pilões, tem um diferencial que a administração, ela doou a todos os times participantes do campeonato municipal, todo o material no tocante ao terno. E o que a gente vê é um campo, um estádio praticamente restaurado e preparado para receber todas as equipes. Onde no ano passado ainda, nós trocávamos, fazia toda a troca de telas do alambrado do estádio José Lira Lins. E hoje, o que a gente percebe é a prefeitura, não só em pavimentação, não só no social, mas no esporte também, ela fazendo sua parte. E é motivo de muita alegria, de muita satisfação a gente presenciar um estádio hoje completamente lotado de pessoas aqui do nosso município. E através da prefeitura, a gente incentivar, a gente apoiar o esporte amador do município. Para o 22º Campeonato Municipal. Francisco, qual a importância do Campeonato Municipal para o município de Pilões? Boa tarde, Venildo, do Porto Salto do Sul de Pilões. Boa tarde, meus amigos amigos, Broto Atuato, que está aí fazendo a cobertura. Bem, eu digo com toda seriedade, você sabe disso, que me conhece. Eu sempre gostei de estar participando desses eventos sobre o esporte que acontece em Pilões. Nunca vou deixar de participar enquanto por aqui viver, porque eu acredito muito no potencial dessa galera em praticar esporte. Não é para profissionalizar, mas, na verdade, para divertir essa turma, incentivar a criançada que vem por aí para o campo, para jogar bola, para praticar esporte, porque a gente sabe que esporte é vida, esporte é saúde. E, com certeza, a gestão investindo no esporte, ele está investindo em saúde. Então, parabenizar aí a Prefeitura de Socorro Brilhante por estar dando continuidade a esse trabalho de incentivo ao esporte. Bota fogo de olho d'água, então vem, vamos agradecer a administração pelo trabalho que estão fazendo. A gente nunca viu um trabalho tão bem feito como estão fazendo no nosso município nesse momento, no 2020. Então, minha gente, não só o Botafogo de olho d'água, mas todos os clubes do município. Vamos agradecer a nossa administração, os brilhantes que conduzem a Pilões. E eu só tenho a agradecer ao Botafogo de olho d'água, está agradecendo de fato, está de parabéns, está agradecendo um grande momento desse bem que está vindo aí.